A Polícia Federal e a Polícia Civil aqui de Brasília estão cumprindo sete mandados de busca e apreensão aqui mesmo no Distrito Federal, também em Goiás e em São Paulo, naquela investigação sobre um grupo que anunciou um suposto ataque terrorista na posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. As apurações desse caso começaram aqui em Brasília depois que na véspera de Natal uma mochila com explosivo foi deixada em frente a uma igreja na cidade de Braslândia, a 40 quilômetros aqui do centro de Brasília. A Polícia Militar confirmou que de fato era uma bomba que estava na mochila, um artefato explosivo com pólvora e pregos e esse caso começou a ser apurado e os policiais descobriram um site, um blog na internet em que um grupo que se diz terrorista confirma ser o responsável por essa bomba e faz ameaças ao presidente eleito Jair Bolsonaro. No blog que é chamado Maldição Ancestral, esse grupo se diz terrorista, critica o presidente eleito, diz que se a facada não foi suficiente para matar Bolsonaro, talvez ele venha a ter mais surpresas e que esse grupo possui armas e explosivos estocados para o dia 1º de janeiro. Então as apurações começaram com a Polícia Civil aqui de Brasília, foram repassadas à Polícia Federal e hoje temos essa operação, são sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Goiás, em São Paulo. As investigações estão em segredo de justiça, a gente não tem ainda muitos detalhes, mas as primeiras informações são de que essa apuração visa estudar o crime de associação criminosa. A investigação visa apurar o crime de associação criminosa, além de outros ilícitos que possam ser identificados e as informações da Polícia Civil aqui de Brasília são de que não estão descartadas novas medidas a qualquer momento. A segurança aqui na capital federal está toda reforçada para a posse que vai ser realizada amanhã. Então a Polícia Civil também não está descartando outras ações ainda até o fim do dia ou até mesmo amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho